Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Antes do prefeito quero atualizar aqui as informações da Rússia que tá invadindo Ucrânia, Ucrânia. Na verdade, Kiev tem congestionamentos, corrida aos mercados e também estações de trens lotadas, isso na Ucrânia. E segundo um ucraniano que vive perto da área separatista, não tem para onde correr e onde se esconder. A coisa tá realmente complicada na Ucrânia, infelizmente, né, prefeito? Bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo. Lamentável, né? Essa provocação, essa invasão, é lamentável. Nos dias de hoje a gente vê algo assim, não dá pra entender, né? Mas vamos ver quais serão os desdobramentos, como que o mundo vai reagir agora a essa ação do Putin. Exatamente. Prefeito, vamos entrar agora com o assunto aqui sobre ontem, sua entrevista ontem a Jovem Pan, em nível nacional, falando sobre a sua pré-candidatura, a sua pré- pré-candidatura, né, prefeito? E a repercussão foi muito boa, né? É, Clemente, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre política, a Amanda me questionou sobre o cenário estadual, ali eu pude dizer que eu vi ali uma janela de oportunidade no cenário nacional, estadual, né? O atual representante do governo do estado de São Paulo, que está muito mal avaliado, né? Também é desconhecido, nós temos um candidato que representa a presidência da república, que também, eh, tem as rejeições altíssimas no estado de São Paulo, do presidente Jair Bolsonaro, eh, um candidato de esquerda, que provavelmente deve ter uma vaga ali no segundo turno, Fernando Haddad, né? Eh, o Boulos provavelmente deve deixar essa disputa, eh, pro futuro apoio, eh, na prefeitura, eh, da capital, e o Márcio França, eh, também, todos os comentários é que ele deixaria, eh, essa disputa, em pró de Fernando Haddad, um possível senado, né? Portanto, tá muito aberta a eleição, eh, pro estado, eu imagino que com quinze a dezoito por cento, um segundo candidato estará no segundo turno, eh, e eu, eu vejo, então, eh, que o cenário estadual, como nunca aconteceu, está muito aberto, até porque, eh, o atual governo tem uma rejeição muito alta ao governo do estado, governador João Dória, o que vai puxar pra baixo o seu candidato, que inclusive é desconhecido também da população. Você não acredita que, de repente, João Dória, a, a, abra a mão da sua candidatura à presidência da república, passe para Eduardo Leite, vocês apoiaram, inclusive, e ele venha pra reeleição? Não, eh, Clemente, não acredito nisso, o que existe em alguns comentários dessa desistência, acho que é muito mais pra manter deputados, né? Muitos deputados estão muito incomodados, né? Porque essa rejeição é muito grande, vão ter que fazer campanha ao lado do candidato a presidente da república, eh, e com a rejeição vai puxar os votos pra baixo. Então, o SDB talvez seja o partido que tem, que tenha mais, eh, eh, trocas partidárias na janela que começa agora a partir do dia dois, por conta do candidato, né? Se colocou essa, esse voto, mas ali, eh, existe, na minha opinião, eh, um termo, é fuga pra frente. O João Dória só pode, na minha opinião, ser candidato a presidente da república, porque se fosse candidato a governador também, tem a grande chance de não ganhar também a eleição. Aliás, prefeito, o senhor criticou, né? O governo dele, dizendo até que ele é um governo que está longe da população. É verdade, eu fiz isso já dia vinte, mais ou menos lá de maio de dois mil e vinte, mais ou menos em maio de dois mil e vinte, eh, eu fiz um artigo aqui pro jornal local, que era um governo longe das pessoas. O estado em si, Giovana, já não tem uma participação tão ativa no dia a dia das pessoas. Pra isso, o governador, os secretários, tem que ter um esforço ainda maior, é claro, é sempre o prefeito, né? Que tá mais próximo do dia a dia das pessoas. Mas o estado também tem que se aproximar, porque existem problemas graves, eh, dos municípios que dependem da solução do estado, até de recursos que são repassados do estado, pra solução de determinados problemas. E só essa proximidade pode dar a sensibilidade necessária pra que o estado possa ajudar os municípios. Existe, eh, também aqui a gente viu, Giovana, no próprio PSDB, um distanciamento da sensibilidade política. Eu vou explicar, nas prévias eleitorais, a grande maioria do PSDB, porque ganhou, né? O, o João Dória nas prévias. Nós aqui, apoiamos o Eduardo Leite, dizíamos que ele teria um potencial eleitoral maior, além de capacidade de gestão e fazer política como a gente. E agora, com a candidatura do João Dória, tem se comprovado aquilo que a gente imaginava. Então, o que houve, na minha opinião, foi um distanciamento do partido, das pessoas também, da população, de não ter percebido isso e ter optado nas prévias por um candidato que teria pouco potencial eleitoral, ainda que já conhecido no Brasil inteiro. Porque uma coisa é você começar uma eleição com um percentual de dois, três, por cento e ser desconhecido, ter um potencial de conhecimento. A outra coisa é um candidato conhecido, dentro do próprio estado, ter um baixo, uma baixa aceitação e um baixo potencial eleitoral. Perfeito, o cenário político para o governo do estado de São Paulo, para o país hoje, está meio confuso ainda, o que você pode falar sobre isso? Então, no país, a polarização é clara, evidente, a terceira via não aconteceu, né? Nós tivemos aí o Sérgio Moro, que tem sido agora talvez um grande problema para o partido, ontem eu já já vi que a questão dos gastos, né? Porque a campanha presidencial, normalmente, requer um volume de recursos do partido, que acaba deixando de investir nos seus deputados, né? Ou nos seus governadores. E a candidatura do Sérgio Moro, eu tenho certeza que o Podemos, o partido Sérgio Moro, tinha outra expectativa, né? Que logo após o lançamento, ele seria um fenômeno positivo. E na verdade, o que está acontecendo é que ele está a cada dia derretendo mais e não se consolidando como uma terceira via. Temos a Simone Tebet, que tem um universo ainda pela frente, é uma mulher desconhecida ainda, que pode eventualmente ser essa terceira via e a grande possibilidade, Clemente do Eduardo Leite, migrando para o PSD, ser o candidato do PSD. Para isso, o Rodrigo Pacheco, que é o candidato, tem que abrir mão, né? O Rodrigo Pacheco, em tudo que se propõe a fazer, faz bem feito. Assim foi na vida privada, como senador, presidente do Senado. Mas me parece que ele não está realmente se propondo a ser candidato. Ele abrindo mão, a possibilidade aumenta muito de termos o Eduardo Leite migrando para o PSD e ele ser o candidato do PSD, a presidência da Epo pode abrir aí uma possibilidade dessa terceira via, que até agora não surgiu, surgir através do nome do Eduardo Leite. Isso até quando ele pode sair do partido e ir para o PSD? Ele tem uma situação parecida comigo, no sentido de que ele tem até dois de abril para deixar o governo, porque ele está no governo, ele é governador do estado de São Paulo, então ele tem que anunciar isso antes. Governador do Sul. É, desculpa, governador do Rio Grande do Sul. Ele tem que anunciar isso antes, preparar a sua saída para que em dois de abril ele deixa o cargo de governo, de governador do Rio Grande do Sul. Ele deixa o cargo e já migra para o PSD ou tem que? Não, ele deve migrar antes, né? Ele deve migrar antes, é, ser anunciado eventualmente antes e aí então fazer a sua renúncia até o dia dois de abril. Para fechar a conversa, verdade uma só, né? Os candidatos ao governo de estado pelo PSD e seria você ao governo de estado e Eduardo Leite para a presidência da república e tudo isso com a canetada de Gilberto Kassab, né? Ponto, né? Eu tô agora nos últimos dias de consulta à população, no início de março eu vou retornar ao partido, a cidade, tenho visto posições mais positivas de pessoas que acham que essa é uma grande oportunidade da cidade ficar em evidência, mostrando o que ela fez de bom. Eu tive a oportunidade ontem em rede nacional mostrar grandes projetos implementados na nossa cidade para melhoria de qualidade de vida, o Observa, né? O nosso projeto dos satélites, enfim, vários projetos que nós temos realizado aqui e tem feito a diferença para a vida da população. E tem atraído também outras prefeituras, né? Prefeito, ultimamente vocês têm recebido várias visitas, pessoas que vêm conhecer, né? Prefeitos, secretários, tudo que é colocado aqui em São José dos Campos. Ontem eu estava com os representantes de Itajaí, anteontem com Salvador, várias cidades do estado de São Paulo visitando o nosso parque tecnológico, eu apresento as ações de cidade inteligente, né? E eu sempre estou frisando agora, que eu deixo de lado as primeiras palavras, o importante da cidade inteligente é o gente, né? É aquilo que a gente consegue fazer para melhorar a vida das pessoas, né? Da gente de São José. Então sim, tenho recebido e uma candidatura, é, coloca a cidade em evidência e permite que a gente mostre as coisas boas de São José, atraindo inclusive, é, investimentos, geração de emprego para São José. Então eu tenho visto esse reconhecimento por parte das pessoas, de fato, é a minoria das pessoas que tem visto isso é, com maus olhos, até porque, Clemente, a gente tem um grande time, o Anderson que é o, o vice-prefeito, é, foi, tem vinte e três anos de prefeitura, foi meu coordenador nas duas campanhas, é meu braço direito, né? Eu brinco que ao longo do governo, é, muita gente da oposição, principalmente, Clemente, dizia que quem, é, cuidava da prefeitura, quem tocava a prefeitura era o Anderson. Agora eu quero ver o que que eles vão falar, né? Porque agora eles não podem dizer que o Anderson também não tem competência pra isso, era ele que tocava a prefeitura, né? Ele é o prefeito? Nada mais justo agora, né? Então eu quero ver o que que essa turma vai dizer, mas enfim, a gente tem um time de primeira linha e, e a cada dia eu percebo que a população tá entendendo isso, vou continuar consultando a população pra dar minha resposta no início, é, de março. Haja visto aí a concessão do aeroporto de São José dos Campos, que teve um ágio de seiscentos por cento, esperava isso, prefeito? Não, foi uma surpresa positiva, Clemente, é, o governo do estado de São Paulo fez, é, uma licitação pra onze aeroportos, incluís do aeroporto de São José do Rio Preto, bom aeroporto. Pelos onze aeroportos, ele recebeu sete milhões. Depois fez outra licitação pra mais onze aeroportos, que incluía Ribeirão Preto. Pelos onze, quatorze milhões. Nós, com um único aeroporto, recebemos dezesseis milhões de outorga, mas não é pelo valor, é porque ali mostra o potencial que o nosso aeroporto tem, o edital de licitação que nós fizemos, nós recebemos do governo federal, a quem eu agradeço a concessão do hospital municipal, do hospital municipal, não do aeroporto municipal, porque o que acontece é o seguinte, o o governo federal queria fazer também um pacote de licitação de vários, ele vai fazer, de vários aeroportos, incluir Congonha, São José dos Campos, aí quando eu vi aquilo, eu disse, não, desse jeito, vão mais uma vez relegar o aeroporto de São José a terceiro, quarto plano, nem segundo plano. Então, eu solicitei ao governo federal que eles retirassem deste lote de concessão o nosso aeroporto, imediatamente eu tive a resposta do Ronei, né, que é o presidente da Secretaria de Aviação Civil, e ele, então, retirou o aeroporto, já tinha até publicado o edital, republicou o edital e passou, transferiu o aeroporto para o município, isso foi em dezembro de dois mil e vinte. Em um ano, nós conseguimos fazer uma grande modelagem do aeroporto, aliás, uma das maiores empresas de modelagem de aeroporto fica em São José dos Campos, nós nem sabíamos que ela existia e ela participou do consórcio que fez a modelagem do aeroporto. Então, fizemos em um ano, em tempo recorde, uma grande concessão de um aeroporto, que não é simples, nossa equipe de projetos especiais, o secretário humano, o Melo, é, e em dezembro publicamos o edital e em fevereiro, sucesso absoluto. Sessenta dias, agora tá nos prazos de recurso, sessenta dias pra assinar o contrato, cc, aliás, a gente assina o contrato, em sessenta dias a empresa já assume o aeroporto. O que que muda o prefeito daqui pra frente? Ah, muita coisa, né? Pra população, agora o aeroporto passa a ter sentido pra quem opera. A Infraero tinha vários aeroportos e deixava aí o nosso aeroporto como a reserva da reserva da reserva. Agora não. O aumento do volume de cargas, nós queremos transformar num grande centro, um hub de e-commerce internacional, trazendo cargas de fora e distribuindo pelo Brasil inteiro, voos de passageiros, a empresa já opera voos de passageiros no aeroporto de Cabo Frio, né? E até mesmo ampliar os jatos executivos, a possibilidade de atender bem quem quer fazer voos executivos. Então a perspectiva é de geração de emprego, impostos pra toda a cadeia, desde a pessoa que atende lá no balcão, que aliás, hoje, eu lanço os cursos do CEPAS pra área aeroportuária, de atendente de balcão de companhia aérea, de atendente de pátio, de operador de pátio, nós já vamos lançar os cursos também, então vai ampliar a geração de emprego e renda pra todos, até pro taxista, pro motorista do Uber, então a perspectiva é muito boa, Clemente, com uma empresa privada, o aeroporto vai se transformar. Que é a Fundaz também, né? Que a AeroCepaz, é isso, né? Exatamente, o CEPAS com a Fundaz, com cursos específicos pra esta área aeroportuária. Muito bem, aqui no Jornal da Manhã, hoje, conosco, é o presidente, prefeito Felício Ramut, de São José dos Campos. Muito bem, de volta aqui com o nosso, hoje, é entrevistado aqui, prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut, que também, nesta comitiva que veio de Santa Catarina, São José dos Campos, estava o pessoal do CESP também, né, prefeito? Eu tive uma reunião com o presidente do CESP, Rafael Cervoni, é vice-presidente da FIESP, né, que é comandada pelo Josué Gomes da Silva, então eles são, um é presidente, outro é vice, e no FIESP eles trocam, um é o presidente, o outro é vice. Exato. E eu preciso agradecer a presidência da CESP, o Rafael Cervoni, que fez questão de vir a São José, conhecer a cidade, estivermos na sede do CESP, depois eles foram ao Parque Tecnológico, ali até conheceram essa comitiva que estava vindo, eh, de Itajaí, fez questão de conhecer as instalações do parque, também foi visitar o nosso CSI, Centro de Segurança e Inteligência. Então, agradecer ao Rafael, parabenizar por esse trabalho de se aproximar das cidades, e claro que a gente aproveitou a oportunidade, né, pra solicitar a ele, eh, uma nova escola, eh, do Senai, o Senai tem uma escola aqui em São José, muito antiga, e a gente quer ver essa escola mais moderna, mais atual, fizemos essa solicitação a ele, ele disse que analisaria com carinho, vão discutir o orçamento dos próximos anos, existe uma possibilidade de São José ganhar uma nova escola, nós doaríamos o terreno, né, um novo terreno para a escola do Senai, pra que a gente pudesse construir algo, eh, do tamanho da cidade em relação ao eh Senai. Vale lembrar, eh, o o o os S são grandes parceiros da cidade, o SESI, o Senai, né? Então a gente agradece essa parceria através da Siesp, né, com essas entidades. Nós temos aqui cursos do Qualifica, feitos por esses, eh, por essas associações e entidades. Então, mais uma vez, estreitando ainda mais o relacionamento, pra que a cidade ganhe, o cidadão possa ter mais serviços. É, na verdade, estão fazendo levantamento de macro tendência pra investimento, inclusive a própria Alexandra Gioso, que é a diretora atual do Siesp aqui no Senhor dos Campos também, e sabe que se projeta em mão também, né, prefeito? É, Alexandra foi, na verdade, a nossa grande anfitriã, né, que recebeu, eh, no Siesp, eh, eh, toda essa comitiva de São Paulo, seus diretores, o Terra, então a gente já percebe ali, eh, que o trabalho do Siesp vai ser muito, muito produtivo por conta dessa proximidade com as cidades, entendendo as necessidades específicas, eh, e o Siesp, através das suas entidades, tem grande, um grande leque de possibilidades, eles estão muito atualizados, o Terra é um diretor, eh, que cuida de todas essas, eh, questões de inovação, tecnologia, que também esteve presente, bem como toda a diretoria do Siesp. Mais uma vez, agradecer a Rafael Cervoni por essa atenção especial com a cidade, com a região. Aliás, não tem como não falar de Siesp, sem não falar de Siesp também, né? O próprio diretor lá, o Fred de Brito também, a frente aqui em São Paulo dos Campos e também em Jacareí, então realmente eles fazem um trabalho interessante para a população, né, prefeito? É verdade, o trabalho muito bom já que era comandado pelo Paulo Skaff e que eu percebo agora que esse novo time que assumiu, seja na Fiesp, o Josué, como o Rafael, eh, no Siesp, eh, vão fazer um trabalho também, eh, de evolução daquilo que já foi realizado. Giovana. Prefeito, quero falar de um ponto, eh, o senhor está sendo criticado pela oposição, pela proposta da reforma da Previdência para os servidores municipais. O que que o senhor está propondo? Vai mexer em algum ponto crucial? Por que que ela está sendo feita? Queria que o senhor explicasse. Giovana, eu ia me assustar se a oposição estivesse me elogiando, eu ia até ficar assustado. Na verdade, eles aproveitam politicamente um momento, eh, nós estamos adequando a lei da cidade, a lei federal, né? Tem um prazo até junho, nós tínhamos feito já algumas reformas, faltou adequação das idades, né? Então, claro, estende as idades, né? Ainda assim, é muito, eh, existem categorias que são melhores do ponto de vista da aposentadoria do que do cidadão comum que paga em INSS, porque ali é a regra dos institutos de previdência e infelizmente, eh, acabou mexendo com a vida de todas as pessoas, quem trabalha no poder público e quem não trabalha no poder público, que recebe pelo INSS. Essa adequação está sendo feita, existem benefícios também nessa lei, eh, até citar, né? Tem um Luizinho, que é um deficiente, portador de deficiência, que trabalha com a gente no sede do passo e que ele tinha que se aposentar na idade das outras pessoas. Agora reduz a idade, não só pra ele, como pra todos os outros. Então, tem benefícios também na lei, não é uma lei simples, tem transição, as pessoas que vão se aposentar esse ano, o ano que vem, é bem complexa, mas é um copia e cola da lei federal. E a gente é obrigatório. É, se você não se adequar, o Instituto de Previdência perde suas certidões, consequentemente, pode perder até a capacidade de pagamento pros servidores. Então, existe a necessidade dessa adequação, nós simplesmente estamos copiando e colando aquilo que é a lei federal. Eh, temos que fazer, é uma obrigatoriedade legal, eh, e agora é o momento da gente fazer. Perfeito, agora em março, já começa aí a a nova Dutra com um novo, com um novo formato, né? A nova licitação, que cê pode falar sobre isso? Olha, tem até pedra já diminuindo o valor, né? É, é uma boa observação, eu vejo o Eloy, ele fala assim, o problema é o excesso de veículos, não é isso, Eloy? Quando você vai anunciar outros trânsitos. Mas eu faço questão de deixar bem claro que a informação fornecida pela concessionária. Eu, eu diria pra ele, é. Na vida real, a gente sabe como é que é aquele funil lá na Revap, lá na Johnson. Aí o correto seria falar assim, o problema é a falta de marginais no trecho de São José dos Campos, que levam a esse trânsito que acontece, mas isso vai ser corrigido agora com a nova licitação. Vale lembrar, Clemente, que a licitação feita pelo, o edital feito pelo governo federal, não incluía as marginais aqui no trecho de São José dos Campos. Eduardo Cury, junto comigo, eh, fomos mostrar que isso era um grande erro, né? Eh, no novo contrato da nova Dutra, o governo se sensibilizou, entendeu de fato que haviam errado no desenho original, corrigiram e contemplaram São José dos Campos com marginais. Do início, lá de Jacareí até Caçapava, nós teremos com marginais em todos os trechos e será a primeira obra a ser realizada. Com três anos, essas obras têm que estar prontas. Com três anos, daqui a três anos é isso? Assim está no edital, né? Daqui a três, três anos, essas obras das marginais têm que estar prontas no nosso trecho aqui. Se não estiverem? Se não estiverem, tem multa, aí tem as, as, as situações que o edital, eh, tem que, eh, penalizar a concessionária. Inclusive, Clemente, semana que vem, provavelmente, acho que o presidente da república vem aqui, o ministro vem aqui, farão um evento ali, eh, atrás do posto da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a CCR, de assinatura do novo contrato, né? Da Dutra, que vai se chamar até um outro nome, que é, eh, SP Rio, uma coisa assim, SP Rio, vai estar, é via SP Rio, porque agora não é mais Dutra, né? Porque também, eh, tem o contrato que liga lá, eh, a estrada do Rio, eh, São Paulo, São Paulo, é, que vai pra Purangra. Exatamente. Então, ela deixa de ser só Nova Dutra e vai ter um novo, eh, Nova SP Rio ou alguma coisa do gênero. Então, o consórcio passa a ter um novo nome, eh, e vai ter esse evento aqui, mas o importante pra cidade, em três anos, o contrato prevê que nós teremos marginais de ponta a ponta em São José dos Campos. Prefeito, só pra registrar, o Paulo César, que é do Residencial Frei Galvão, ele gostaria de falar justamente sobre isso, pra que o senhor olhe a saída do quilômetro cento e trinta e nove, no Santo Inês, por, antes do senhor sair da prefeitura, porque tá cada dia pior o trânsito. Lá, é a questão da marginal e tem uma outra questão, o Maurício lá do Cambuí, né? E o pessoal que mora nos bairros ali, né? Eh, tem um problema com enchentes, porque quando foi construída a Dutra lá em mil novecentos e bola, murcha, né? Eh, lá mais ou menos um pouco depois do nascimento do Clemente. Eh. Bem próximo. Pessoal, vai ter troco, viu? Vai ter troco. É, quando foi construída, houve um desvio do 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 Cambuí, do córrego Cambuí e ele faz um cotovelo ali. Na nova eh marginal, nós vamos corrigir isso pra corrigir inclusive o problema de chuvas enchentes ali. Existe uma passagem helicoidal, parece um eh, eh, vamos dizer, um meio, um círculo, vai, um círculo, né? Uma bola achatada, isso que quer dizer helicoidal, né? Uma meia lua. É, uma meia lua, não, tem um outro pedacinho lá também e isso foi feito de forma errada na época, além do desvio do rio e está previsto também a correção dos sistemas de drenagem que passam por baixo da Dutra. Está previsto no edital, nós vamos exigir isso ao longo das novas obras, esta correção, seja na construção de uma nova ponte, que ali vai ser necessária, como a construção eh desse, acertar essa, esse esse ovoide ali que tem de de passagem da água ali. Lousca, o presidente do prefeito São José dos Campos, Feliz Ramut, que no intervalo, antes do intervalo, tá falando sobre as ações da viaduta, da nova concessão da viaduta e citou o nome do deputado federal Eduardo Cury. Te pergunto, Eduardo Cury, vem ou não para o PSD? Qual a sua informação sobre isso? Eu acho que essa é uma boa pergunta pra você fazer pra ele, né? Não, mas você sabe também, com certeza, são amigos, são parceiros. Continuamos conversando com o deputado Eduardo Cury, ele tá fazendo as avaliações, as análises, eu acho que ele tá também eh vendo esses movimentos em relação ao Eduardo Leite, já que ele também apoiou, né? O Eduardo Leite na época da das prévias, né? Ele foi o único deputado federal de São Paulo que declarou o voto pro Eduardo Leite. Então, eu acho que eh ele tem tempo, né, Clemente? Ele tem aí a janela partidária e começa dia dois de março, ele nem pode decidir antes, senão ele perde o mandato. Sim. Ele tem que obedecer a janela partidária. A partir de março, meios de março é que eu acho que ele deve tomar sua decisão. Mas qual a tendência dele pra prefeito? Olha, eu acredito que com a vinda do Eduardo Leite e uma possível candidatura à presidência da república, seria muito bom pro candidato a deputado federal Eduardo Cury estar conosco eh nessa chapa do PSD, né? Seria uma grande oportunidade de atrair ainda mais votos. Ele que tem o reconhecimento pelo excelente trabalho que tem feito em Brasília eh poderia ter a oportunidade de ter uma única chapa com o candidato que ele eh havia imaginado a presidente da república que era o Eduardo Leite, né? E ele podendo fazer a campanha juntos. Prefeito, muita gente que muitos ouvintes reclamam aqui, aliás, o senhor falou que diversas vezes sobre isso e sempre que eu tô aqui, a pergunta é a mesma, a relação a Urbanova, o acesso Urbanova, a ponte, como é que tá a situação, prefeito? Olha agora é importante que o Vitor perceba porque toda vez que ele tá aqui, a gente faz a pergunta e ele responde. É claro, Clemente, existe um consórcio de eh de loteamentos que tinha que fazer um depósito na justiça pra construção de uma nova saída, já na justiça não, depósito na prefeitura. Ainda não se completou esses recursos, esses investimentos dos loteamentos da iniciativa privada, porque era mais ou menos assim, lá atrás, quando começaram a fazer novos loteamentos, a contrapartida deles era dar um recurso pra construir a nova. Tem muitos loteamentos lá que não aconteceram ainda e que precisam depositar. Teve gente até que agora tá pedindo na justiça o dinheiro de volta, mas na verdade tava muito claro ali que eles deveriam fazer esse depósito como contrapartida pra uma futura segunda saída, porque isso já era previsto, viu Clemente? Lá atrás, as nossas equipes já previu, por isso exigiram essa contrapartida de todos esses empreendimentos. Depois que todos os empreendimentos depositados, como tava previsto, vai existir mais possibilidades da segunda saída, mas existe uma contrapartida necessária. O que nós temos hoje, o problema não é a saída da Urbanova ou a ponte da Urbanova, o problema se dá ali perto do Termas do Vale, naquele entroncamento. Nós temos um projeto ali que nós vamos fazer ao longo da gestão pra melhorar aquela rotatória da Termas do Vale e também a duplicação da própria Via Oeste, naquele trecho. Então, isso tá previsto e pode melhorar muito a fluidez naquele trecho especificamente. Ah, o problema não é a saída da Urbanova, é ao chegar ali naquela rotatória. O segundo a questão é que a Urbanova hoje tem trânsito pros dois sentidos. De manhã, antigamente o trânsito era de um lado só, hoje tem gente vindo pro centro e tem gente indo pra Urbanova, principalmente os trabalhadores que estão nas obras lá, que graças a Deus é um bairro que tá crescendo bastante. Trabalhadores, estudantes, professores, né? Estudantes de manhã, tudo isso, além do transporte público. Nesse consórcio, prefeito, são quantas empresas desenvolvidas? Você tem esse número ou não? Olha, eu, eu, aproximadamente doze empreendimentos que teriam que fazer esses pagamentos. Por volta de oito a nove já o fizeram. Oito a nove, então faltam três ou quatro no máximo? É, só que são maiores, né? Portanto, que teriam uma contrapartida maior, porque a contrapartida é equivalente à área do empreendimento. Não cabe a prefeitura informar também aos moradores do Urbanova sobre esse problema, quais são essas empresas, porque, pra que haja a cobrança bem dos moradores de lá com relação a essas empresas, prefeito, pra agilizar a coisa? Não, é mais fácil colocar a culpa no prefeito, né, Cleminho? Eu acho. Mas nós vamos informar, é uma boa sugestão. Em razão da culpa do prefeito, o nosso tempo se esgotou, prefeito, mais uma vez, agradeço a visita aqui à rádio, sucesso e boa sorte. É, eu que agradeço, sempre bom estar aqui, poder dirimir as dúvidas da população, falar um pouquinho, hoje falamos sobre política, sobre a cidade e na próxima quinta, daqui a quinze dias, estou aqui de volta informando a cidade e a população. Obrigado e um bom dia a todos.